Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson's Fury Program e aí vocês se perguntam caramba Marcelo que que você fez aí mano você já deixou tudo liso já já acabou já fez um monte de coisa não não fiz nada só deixei aqui só planei o chão aqui tá tô na sequência do episódio passado a única coisa que eu fiz foi alisar o chão aqui eu tô pretendendo fazer a minha parte de pesquisa vermelha aqui nesse local essa é a minha pretensão nesse episódio espero que dê porque no episódio passado eu tava com essa pretensão e eu nem comecei bom mas antes disso antes de começar a parte da pesquisa que que eu quero fazer eu quero utilizar né o subproduto daqui da produção do refino do petróleo né porque ele gera hidrogênio petróleo né e gera petróleo refinado aí então o que que eu quero fazer eu quero mandar esse petróleo refinado direto para para uma usina térmica né aqui ó termo elétrica né para uma usina termo elétrica porque porque o petróleo é infinito então não faz sentido eu ficar queimando carvão lá enquanto eu tô armazenando petróleo desse lado aqui então eu vou trazer minha usina elétrica para cá pelo menos por enquanto né e vamos lá vamos fazer isso agora começar tirando essas antenas daqui só precisa de uma antena aqui acho que resolve tudo né não tem como aqui uma aqui que não vai pegar outra ponta olha lá para ficar igual aqui aqui né beleza como já comentei um pouquinho no episódio passado né os grids são meio compensados né para compensar eu a curvatura do planeta né quanto mais próximo do polo você chega mais complicado é de você construir a então acredito que construções latitudinais são melhores do que construções longitudinais a essa construção aqui no caso aqui ela está longitudinal ela está indo da direção de um polo até outro aí eu acho que construções latitudinais que seguem o grid apertar o beck e segue o grid assim eu acho que elas vão ser melhores tá no jogo exatamente por essa compensação que tem na curvatura do planeta aqui peguei uma aqui já tá vendo essa compensação aqui a gente consegue construir dentro desse grid aqui por um bom tempo tá vendo vem daqui até aqui ó então construir nessa direção aqui é melhor do que construir atravessando para lá e o grid pode atrapalhar um pouco beleza aqui que primeiro que eu vou fazer aqui eu vou dar uma acertada nesse terreno aqui três mil é fundações aqui né eu como eu não comentei no episódio passado mas eu pus na tela eu pode diminuir aqui e aumentar o tamanho disso aqui até um 10 por 10 no máximo acho que eu vou acertar esse terreno aqui ó e dois acho que vinte aqui tá bom né acertar aqui acertar aqui aqui e aqui e aqui e aqui está acabando meu solo quanto eu tenho seis mil vai dar para fazer aqui e aqui não não deu é que eu vou precisar vou pegar um pouco de solo dali ó 15k beleza aí boa tá eu tenho planos de transformar isso aqui na estrela da morte tá eu vou deixar eu vou acabar com o planeta eu vou deixar ele inteiro reto tá provavelmente o solo que tem nesse planeta aqui ele não vai permitir que eu faça isso porque provavelmente vai faltar solo porque tem muito mais mar mas eu acredito que é se eu não me engano por tempo Gabriel ele falou que sim que o solo que você coleta é em outro planeta ele fica como crédito então você pode trazer o solo de lá para cá tá então você quebra solo lá e traz para cá para acertar esse planeta aqui mas até lá a gente vê o que a gente faz né bom vamos lá eu tenho quantas estações eu tenho cinco ó bom então acho que eu vou trazer para cá porque do lado de lá eu vou fazer a parte da minha geração mas eu acho que essa posição aqui não é legal acho que é melhor por ele assim ó é acho que é melhor por assim aqui tem o cinco né então vai mais dois de cada um de cada lado mais um de cada lado e será que vai dar para colocar aqui a logística é nada é porque no episódio passado se eu não me engano acho que eu comi bola opa tá certo tá certo agora os dois é para cá no episódio passado eu comentei que esses daqui independente do lugar onde você coloca eles sempre vão ser conectado um no outro mas não é não tá eles também seguem o padrão e da da meia do grid tá tem lugar que se você colocar os dois um perto do outro você não vai conseguir dar essa puxada aí beleza então aqui eu já tenho eu tenho portas aqui né então acho que dá para eu puxar uma esteira aqui ó e aqui será que dá bom lugar aqui para ver aqui e aqui ó ó tá vendo ali ó quando você pluga em um lugar onde tem mais de um recurso aí você pode usar o tab ali para escolher o que você quer eu quero petróleo eu puxo petróleo para cá e puxa o petróleo para cá e aí beleza já tá funcionando já ligou já aí cara passou um pouco aqui o pingolado aqui aí é boa será que do outro lado vai dar para puxar acho que não vai tá vendo a latitude aqui já já atrapalhou já e a longitude desculpa a longitude já atrapalhou eu tenho certeza que não vai dar para puxar aqui quer ver aqui ó já aqui já não dá já já ficou zoado aqui ó o esquema e ficou bem distante aqui ó vamos ver aqui dá e aqui deu não não é qualquer coisa não o hidrogênio maldito para tem que desconstruir isso aqui porque não dá para limpar beleza vamos lá fazer de novo isso aqui e puxa para cá eu não sei se é porque eu coloquei as construções de maneira diferente mas eu acho que não acho que é só a curvatura mesmo porque aqui tem dois e meio de distância aqui tem dois e meio distância aqui tem um espaço no meio ó ali eu consigo pôr a esteira e é o espacinho que sobra aqui ó entre esses dois e aqui eu não consigo tá vendo o espacinho que dá aqui vamos ver se eu consigo ah não dá mano é perto demais opa aqui dá e aqui dá será beleza perfeito aqui deu então puxa petróleo para cá puxa petróleo para cá vai ser um pouco mais lento mas vai puxar puxa puxar se essa espera aí desconstruir isso aqui ficou longe para isso aqui e aí desconstrói este aqui e aí eu vou puxar o controle bruto para cá eu vou descontar aqui besteira hein vai adiantar muita coisa não porque a curvatura ele não vai deixar eu pro lugar ó aqui eu consigo mas será que eu vou conseguir pôr aqui é deu na mesma é também a produção aqui é lenta é 15 por por minuto aqui eu consigo puxar 45 desse jeito aqui então tá tranquilo deixa eu só mudar aqui pra e aí e vai isso aqui lugar a esteira e aqui e boa e aí vai crescer aí isso difícil mas nem tanto lugar aqui eles vão pro lugar e vão ir para o meio tá beleza é que eu vou começar a consumir o petróleo é ok então aqui eu já tenho direcionamento já para consumo do petróleo né então eu tô consumindo para produzir energia ó aqui já acabou aqui já acabou e aqui não vai acabar porque vai recarregar pelo lado de cá então eu preciso começar a puxar esse hidrogênio para algum lugar para ter alguma alguma demanda ali de energia então vou puxar esse vai ter aqui pelo meio e dobrar bastante espaço né eu acho que eu vou colocar armazenador aqui ó vou colocar um um buffer aqui ó o hidrogênio pois talvez eu devesse colocar também no e talvez eu devesse colocar aqui também um buffer né e vou pular do outro lado tá vou colocar dois aqui no meio e aqui um dois tá legal isso aqui hein tá ficando tá ficando bom sem querer que fique bom tá ficando bom e aí boa e aí eu consigo puxar o hidrogênio deste para este seleciona hidrogênio e o hidrogênio deste para esse seleciona hidrogênio aqui eu faço a mesma coisa deste para esse dá para montar um setup bem legais nesse jogo viu dá para fazer um negócio bem bacana nesse jogo única coisa que estraga nele é esse é esse grid aí né mas a gente acaba se acostumando uma hora ou outra se eu consigo puxar um ponto 5 para dentro e aqui também eu vou colocar um é sempre bom trabalhar com buffers tá é sempre bom trabalhar com buffers eu vou mover aqui vamos ver se eu consigo montar aqui alguma coisa será que ele vai caber aqui mano beleza hein será que do outro lado eu consigo fazer o mesmo esquema a porquê que eu usei o de líquido né acho que o de líquido não vai caber aqui peraí deixa eu remover isso aqui eu vou girar ele eu não cabe ó ele só vai conseguir encaixar aqui ó e eu virar ele assim e é nossa bem zoado aqui e eu quero colocar esse aqui vai ficar mais legal e cabe mais virar aqui um pouco disso tá vendo é nessas coisas que a gente acaba perdendo o maior tempão no jogo acho que assim dá bom ó porque isso aqui eu posso encaixar esteira direto olha esse cara nossa matraca e aí boa e aí daqui de dentro que eu posso encaixar e aqui de novo né assim mas tá ficando legal ficou bonito até acho que aqui agora que vai ser o problema né por causa disso aqui ó quem gosta de simetria tá lascado nesse jogo já vou avisando já vou avisando que você vai sofrer nesse jogo aqui se você gosta de simetria você não liga você não liga é então como é que eu vou puxar agora vou ter que puxar daqui vou ter que puxar uma esteira lateral aqui infelizmente vou puxar uma esteira daqui ó não vai ter jeito porque eu não consigo puxar daqui ó deixa eu ver é não tem o que fazer não dá nenhuma delas vai pro lugar olha lá é os cara tem que consertar isso aí viu isso aí não é muito legal não caramba eu não consigo prender aqui tem que prender aí mano tá vendo os cara não ajuda gente ó o que eu faço aqui agora vou tentar puxar daqui pra cá tá ó na curva ele não deixa deixa ah mano tava tão legal tá vamos ver tirar isso aqui pior que se eu não puxar daqui eu vou puxar da onde? do meio? dá pra puxar do... eu posso puxar do meio aqui né eu puxar esse hidrogênio opa erra fiz errado aqui eu puxar esse hidrogênio por aqui eu consigo remover isso aqui isso aqui isso aqui e aí eu puxo a esteira pra cá e aí aqui eu consigo puxar tá? é bom que tem várias portas né então você tem várias opções pra poder brincar aí com os layouts aí beleza já estou estocando certo, certo o que aconteceu aqui? porque que parou? porque não tá energizado ali bota uma anteninha tesla aqui que eu não vou construir nada aqui e outra aqui muito próximo de outra... ah, de outra torre né vir aqui aí, pronto tudo bom parecendo um transformers aí beleza estou estocando já desse lado só falta ligar aqui a esteirinha pra gente finalizar essa primeira parte certo? que garoto beleza o que tá acontecendo aqui? não tá chegando combustível lá? 5, 5 2 beleza então pode dizer que agora eu tô com uma carga ali energética ali eu tô gastando 32% do que eu tô produzindo de energia tá? então eu tô com uma bela reserva energética aí pra poder me aproveitar beleza e agora Marcelo? agora né vamos pras pesquisas vermelhas o que que a gente precisa pra fazer as pesquisas vermelhas? a mesma coisa precisa fazer a matriz vermelha né? a minha parte ali de de pesquisa é lá infelizmente você tem que levar todas as matrizes pra um lugar só pra poder fazer a pesquisa você não pode usar a pesquisa vermelha de um lugar pra pesquisar em outro você tem que levar tudo pro mesmo local tá? tem que tomar cuidado que isso aqui enche muito rato que só acumula 20 né? o hidrogênio não tem tanque de gás se eu tivesse tanque de gás ia ser legal porque eu vi ainda não tem tá? pode ser que tenha eu esteja falando besteira aí bom o que que eu preciso pra produzir a matriz vermelha? vamos ver que eu também não lembro vou colocar a matriz vermelha aqui pra gente iniciar o processo vamos começar com 3 Matrix mano você já falou isso já porra cara então vamos prender aqui ou aqui ou aqui mais longe eu colocar melhor porque aí sobra espaço pras esteiras beleza plugou ali eu preciso da matriz vermelha o que que eu preciso pra ela? eu preciso de hidrogênio isso aí eu já sabia e preciso de hum grafite pra produzir grafite eu preciso de dois carvão ou aquela receita ali de baixo ali que eu acho que eu não tenho ela ainda eu acho que essa receita ela fica pura e é isso aqui? então x-ray crack é isso aqui é isso aqui com o petróleo refinado e dois hidrogênio eu consigo produzir um grafite e três hidrogênio ou seja isso aqui é perfeito pra saída do da refinaria né tá perfeito pra saída da refinaria então eu preciso carregar material daqui pra cá vai ficar sobrando bastante espaço mas tudo bem a gente tem bastante espaço disponível daqui pra cá e daqui e consegui o grid que não tem erro daqui pra cá é, coloquei um a mais aqui né certo? quanto será que gasta aqui? qual será o ponto? 6 segundos 2 grafite e 2 e 2 hidrogênio se é de 6 segundos então eu produzo 10 né produzo 10 por minuto 6 segundos 10 por minuto? ih caramba, o outro não era 20 por minuto? deixa eu ver lá o a matriz azul ela é 3 segundos, é 20 por minuto é o dobro então o que essa aqui produz pra produzir a mesma coisa nessa aqui tem que ser o dobro da pesquisa então peraí descer aqui vou ter que dobrar isso aqui pra eu dobrar isso aqui é melhor puxar um pro lado né show pra dobrar isso aqui fazer o seguinte 1, 2, 3 1, 2 faltou 1 fabricar ele aqui é esse aqui ai caramba preciso de ferro ferro acho só ver se eu consigo roubar um pouco de ferro daqui não daqui não eita daqui não não ih caramba estou consumindo todo o ferro dessa produção aqui como é que eu tenho mais pra lá? ferro tem aqui ó viajando estava do lado lá do ferro vou precisar de cobre também aí beleza preciso de um só nossa eu pus pra produzir 3 agora produz aí já está fazendo beleza então vai entrar hidrogênio daqui pra cá eu gosto de ficar pôr no porta manual é fogo né em vez de ter um esqueminha que já pudesse puxar né uso o item que já tem no armazém né com a esteira já combina os dois logo daqui daqui pra cá vai ser excesso aqui excesso aqui beleza hidrogênio já tem entrada então só que eu tenho que produzir agora a porcaria do grafite eu não quero trazer carvão lá do outro lado lá de onde eu estou produzindo lá eu vou carvão aqui ó nossa que sorte tem carvão aqui do lado eu vou pegar carvão daqui ó dessa reserva aqui vou usar aqui o esse bichinho aqui aqui eu consigo 248 mil chegar energia aqui né Marcelo parabéns aqui aqui mano puxar os fios é facinho né e aí boa aí boa a planada nesse terreno aqui que eu não gosto desse terreno é assim mano é tudo em nome do progresso dá pra esconder isso aqui é mas eu não quero esconder vamos lá puxar aqui e aí fala a boca mano se que se que se que não sabe nem falar estatística beleza entra aqui eu preciso disto acho 1 e 2 é o suficiente é isso mesmo é isso mesmo qual que é a produção eita ah não 2 segundos então produz 30 aí eu vou conseguir produzir 60 com 2 eu vou conseguir produzir 60 lá entra quanto entra lá na produção vê direitinho isso aqui não posso beleza põe mais um aqui deixa eu ver 2 tá tranquilo vai dar de sobra pros dois vem aqui aqui também vai produzir matriz vermelha certo eu tô vendo até a risca aqui da esteira acabando minha energia hein carregar aqui o bicho aqui pode ser petróleo mesmo tá na mão já 321 megajoule beleza então eu tô carregando isso aqui vamos copiar essa receita e passar pra cá aqui carimbo aqui e carimbo aqui começa a produção vamos trabalhar sempre com aquele bufferzinho e saída vamos mete um buffer aqui esteira não vai faltar colocar aquele buffer duplo aquele lá que todo mundo gosta boa puxa pra cá puxa pra cá certo certo time perfeito aqui ok então agora daqui pra lá vamos carregar aqui uma esteirinha fechando daqui segue o grid o grid é aqui ó poderia levantar? poderia mas não tem problema vai aqui mesmo no chão errei o grid falei falei tira esse aqui plug aqui boa até aqui tem que esperar eles construírem senão não dá pra puxar puxadores aqui então você entra aqui você entra aqui certo com isso só isso foi fácil acho que ia ser mais difícil deixa eu acompanhar aqui para o robô construir mais rápido garotos vai 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 aqui ó eles podiam levar mais peças né boa levar de uma em uma certo aqui olha o jogo me trolando olha o jogo me trolando aí garoto tem problema não precisa de filtro aqui porque eu só estou produzindo uma coisa será que essa velocidade vai ser suficiente? vou trocar aqui para puxador aqui mais rápido acho que não precisa mas vai ser fresco aí perfeito estamos produzindo grafite né improvisei aqui um grafitinho para a gente continuar com as pesquisas para o próximo episódio tô levando grafite para lá com isso eu iniciei agora a produção matriz vermelha ela é produzida até isso 10 por minuto tô aprendendo já tá começando a acumular né e se tá acumulando agora vamos colocar aqui aquele bufferzinho macetoso aqui aqui é melhor bufferzinho aqui vou puxar uma esteira daqui para cá essa esteira vai puxar a matriz para cá era melhor usar outro ou dá tempo? acho que dá tempo né 75 é o suficiente é rápida assim a produção deixa eu ver o que que tá a velocidade disso aqui? 1.5 beleza perfeito então agora eu tô produzindo minhas matrizes vermelhas né já tá a produção ali já tá pegando já o bicho tá pegando o que que eu preciso agora? agora eu preciso levar essas matrizes vermelhas já vai começar a acumular ali aí já já todas vão ficar funcionando né tá entrando tá repondo ali aos poucos o que que tá acontecendo nesse aqui? é enquanto esse aqui não chegar a 20 né o de cima não começa a carregar já tá em 15 o de cima e o terceiro lá em cima lá não carrega enquanto o do meio não chegar a 20 tá? então já já vai igualar aí então eu só preciso agora levar essa esse material até lá tá? o jogo infelizmente não me permite que eu construa uma esteira já de lá de cima direto daí eu não posso construir ah posso ele me permite sim ó não não permite não eu baixei tava sendo enganado eu sou obrigado a levantar manualmente a esteira obrigado a fazer isso aqui ó DC1 pra pegar na saída aqui da olha lá tá vendo né muito chato isso aqui e aí daqui eu consigo tirar daqui de cima e levar direto pra lá aí eu posso fazer de novo isso aqui beleza? agora eu vou plugar aqui desse aqui pra puxar pra cá ficou sem energia e eu acho que eu fiz uma besteira porque ele não vai puxar do de baixo pro de cima eu acho que eu acabei fazendo uma besteira no final das contas quer ver? deixa eu plugar isso aqui na energia só pra ter certeza de que eu fiz a besteira mesmo aqui é, ele não vai puxar de baixo pra cima tá vendo? já tenho 200 pesquisa vermelha ali e aqui eu tenho zero mas ele não puxa se eu quiser evitar isso eu posso simplesmente zerar isso aqui pra espaço de armazenamento e aí começa a ir lá pra cima direto mas aí eu vou perder todo o armazenamento de baixo né? então não faz sentido volto isso aqui pro que tava de novo e vamos trocar essa esteira aqui de lugar outra vez tá aqui pra isso beleza e ae mano agora sim com isso estamos agora produzindo matriz vermelha produzindo matriz azul né? já tem matriz azul lá esperando pra pra ser utilizada deixa eu ver aqui como é que tá a situação eu vou começar já a fazer as pesquisas deixa eu ver que pesquisa que eu vou fazer com a vermelha vamos começar com melhorando a eficiência da logística gasta 100 vermelha e 400 azul azul isso vai me dar o o puxador melhorado vai me dar o storage melhorado né? nível 2 tá saindo vai ver a atualização aí antes do dia 11 parece eles já publicaram de... poder fazer o upgrade inteligente né? sem precisar desconstruir o que tá construído vamos ativar essa pesquisa aqui interplanetária? não, precisa do thruster onde é que tá o thruster? thruster tá aqui o que que eu preciso pra fazer o thruster? 1000 azul isso aqui é célula de hidrogênio né? muito bom vamos fabricar vamos colocar na na linha aí de pesquisa essa x-ray cracking também vou colocar na pesquisa depois do thruster e aí depois do thruster eu vou fazer essa interplanetária aqui intraplanetária né? interplanetária não desculpa intraplanetária tá? é só dentro do planeta titânio vamos colocar o ideal é fazer todas as pesquisas vermelhas que tiver só tava colocando uma ordem aí que me ajudasse um pouco mais armazenamento energético vai fazer bateria né? vamos colocar também na sequência isso aqui é pros painéis solares eu acho né? vou colocar aqui também isso aqui beleza, encheu minha pesquisa aconteceu aqui que tá parado ah tá, não tá conseguindo gastar só o material a tempo beleza, agora aqui é só aguardar né? a pesquisa tá rolando já ali não demora muito né? você vai fazendo outras coisas a pesquisa vai rolando o importante é isso aqui já tá gerenciando já a minha pesquisa vermelha deixa eu ver quanto eu tenho já de fundações aqui 1.200 desse lado aqui 1.200 também aqui deve tá zero é, abaço mesmo viu? e aqui tem mais 1.700 beleza, tem bastante fundação aí a gente vai transformar isso aqui na estrela da morte logo mais beleza, então estamos já com nossa nossa produção energética lá através de petróleo né? depois aos poucos eu vou tirando ali aqui eu tô produzindo a carvão tirar essas também eólica aqui que elas estão ocupando espaço à toa já tô produzindo minha minha matriz vermelha a gente se vê no próximo episódio valeu falou valeu falou cacete eu dei uma comida de bola tão grande aqui que eu tive que voltar só pra gravar essa parte aqui porque eu vacilei aqui na parte das pesquisas né? vamos lá, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo aqui é... eu consumo grafite aqui eu consumo grafite é... deixa eu ver a receita aqui ó eu consumo 2 grafite a cada 6 segundos tá? então multiplicando aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 então eu tô consumindo 12 grafite a cada 6 segundos certo? então dividindo isso por 6 vai dar 2 correto? então eu tô consumindo por segundo 2 grafite tá? multiplicando por 60 vai dar 120 então eu preciso de 120 grafite chegando aqui pra fazer essa pesquisa aqui pra ficar certo por segundo pra eu produzir 120 grafite por segundo eu preciso de 4 é... smelter e não 2, 2 eu produzo 60 né? porque cada um produz 30 então eu preciso de 4 tá? só que é o seguinte pra produzir 4 pra produzir 4 essa minha produção aqui não dá porque eu tô puxando 180 por minuto e pra produzir 4 eu precisaria puxar 100... 60 né? 6, 12, 180 240 eu precisaria de 240 por minuto de carvão pra poder suprir essa demanda de 120 por minuto, então eu tenho que construir mais 2 desse peraí, vamos lá não, não vai acabar esse episódio assim não assim tão fácil tem que produzir mais 2 desse aqui vamos copiar essa receita copia, copia vamos carregar ele aqui aqui e aqui e aqui e ele vai trazer por aqui daqui pra cá e vai trazer então vai retirar daqui 90 por minuto com a MK1 né? 90 por minuto e vai carregar aqui com a MK2 certo? beleza aqui por enquanto vai funcionar produzindo dessa forma por quê? porque eu tenho um buffer aqui né? tava produzindo lá um pouco de carvão já já ele não vai aguentar esse tranco ó, já zerou por quê? porque eu preciso produzir 240 por minuto e não 180 eu preciso de pelo menos 2 desse aqui e essa posição que está aqui não vai permitir que eu faça isso então vou tirar um desse vou construir, tentar pegar um 240 que será que eu consigo? 207 não vou conseguir 240 nem ferrando 276 aqui eu consigo um pouco mais pra baixo aqui 298 aqui ó, conseguiu 298 beleza, só que não tem energia agora tem não ah não, porque cada um produz 30 fiz a conta errada bicho eu precisaria pegar 3 6, 9, 12 precisaria de 8 aqui eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 precisaria de mais 1 acho que nenhum eu consigo pegar 8 será que eu vou ter que pôr 2? peraí, vamos fazer as contas aqui aqui eu consigo pegar 2, 4, 6, 7 aqui eu consigo pegar 2, 4, 6, 7 aqui eu consigo pegar 8 aqui ó aí eu consigo produzir aí, 240 e agora sim, pô não podia terminar esse episódio assim sem fazer um negocinho que funcionasse pelo menos ok agora eu tenho que levar essa esteira pra lá por aqui ah legal, acabou minha esteira muito bom hein sorte que não acabou né talvez eu consigo acessar esse que é da mãe aqui tem esteirinhas quem disse que acabou maluco volta pra cá agora sim o bagulho vai funcionar redondo puxa pra cá puxa pra cá puxa pra cá encaixa aqui encaixou no lugar certo encaixou né olha a curva que fez aqui ó por causa do ai mardito deixa eu ver se deu certo constrói aí confirmar se finalizar e não né parou a esteira aqui acho que a esteira ficou faltando um bloquinho aqui ó colocar aqui a esteira que faltou aqui ó agora sim produção 100% é tudo que eu tô produzindo aqui eu tô consumindo aqui e eu tô levando pra lá 120 por minuto e vou consumir 120 por minuto agora sim a gente se vê no próximo episódio valeu valeu